Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera outro vídeo naquele estilo de vlog, como por exemplo, eu trouxe o Um Dia na Vida do Troll, né que tá aparecendo aqui no card, se você ainda não assistiu, se é aqui ou aqui, enfim tá aparecendo aí no card pra você assistir depois e a gente tá trazendo aqui um outro dia na vida do Troll eu tô terminando de editar aqui, ó, terminando de editar o vídeo, né que é o vídeo do canal do Vinicius, o Vinicius, né, que tá aqui, né daqui a pouco o vídeo vai aparecer ele criou um canal e tal, eu tô editando o vídeo aqui o trecho do vídeo dele de Brawlhalla que eu gravei com ele e eu vou deixar o canal dele aí na descrição pra vocês darem uma assistida lá porque o canal dele vai ficar muito zoeiro e muito bacana, galera vocês vão gostar e eu recomendo mas basicamente é isso, eu tô aqui na casa do Vinicius de novo, né o Vinicius tá ali assim num filme, eu já não vou perturbar ele ali e basicamente é pra mostrar o dia, como é que tá sendo eu vim pra cá pra casa dele, são 5h40 já da tarde hoje é dia 9 do 9, hoje é sábado e, né, o que der pra aparecer pra filmar aqui, eu vou filmar pra trazer pra vocês tô gravando outro dia na vida do Tron é muito ruim, Imperador Bola de Neve, precisamos fazer outra cirurgia qual é, mano, tu peidou aqui que merda, mano passa no canal do seu talho passa no canal do seu talho, tá na descrição que horas tem? que merda, tu colocou essa porra ao contrário ele tá assistindo Rick and Morty são 5h42, né, daqui a pouco meu carregador chega pra gente jogar um pouco porque eu esqueci o carregador em casa, né, e outra pessoa vai ter que trazer Luiz? Luiz? a gente vai jogar Luiz vai ficar até de noite, espera, espera, quando foi, foi uh uh pois é, a gente, né, tava testando aqui a bateria e ele queria desafinar um surdo pra, pra, né, dar, pedir o pedal duplo só que, tipo, eu consegui fazer só com um pedal fiz assim, ó eu não souberto nem nada, eu fiz assim mas ele falou que não dava, ó mas tudo bem, né tudo bem, daqui a pouco a gente vai lá no comércio de novo pra fazer, repetir aquele processo que a gente fez no primeiro vídeo se você ainda não viu, apareceu lá no card no início, volta lá e assiste é basicamente aquilo, a gente vai lá comprar merda pra depois fazer merda e é isso voltei porque, eu não filmei porque eu fui de bicicleta então era mais complicado de ir, né e o Vini tá aqui treinando a bateria porque, ele é ruim e não sabe mentira, ele sabe que tá botando esse equipamento dele sapato e é isso aí, tá aqui comida comida me patrocina a gente tava aqui ensaiando e tal e agora a gente vai comprar pão no famoso carro Vini, fala tu vê se tem quatro gatos aí tem quatro gatos aí nossa, que iluminação da hora, velho moda da hora, mano mano, eu tô com cabelo gigante, velho pô show padrão qual é, mano? me atropelo agora eles estão presos aí falo vocês calma pô tava preparando olha o Jesus aí pô, agora tá prestando aí, vai ficar paradão quer dizer até te acelerar, né? até te acelerar pô 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 enrolando Jesus deve tá só o ruído lá, hein? que tá encostando na parada vai comprar pão bread pô o que é? eu tô vendo tudo? o que é? o nosso arrombado atropela atropela esse arrombado esse arrombado ali, ó não dá pra ver nada, mano não dá pra ver nada, mano esse que é o arrombado não zentro faz a cara pra tamp por aí peraí que tem muito carro aqui tem carro pra caralho Mano, eu tô o cabelo gigante, velho. Fala, tu. Olha esse pula-pula, viado. Não é aqui? Ou é o pão, é na padaria, né, cara? Ah, é? Olha o bus, olha o bus. E aí, mulher? Padaria. Eu vou disfarçar, eu fingi que eu não tô gravando. Vou só... Fecha aí. ...segurar o celular pra parecer que eu não tô gravando nada. Tecnicamente eu tô fingindo que eu não tô gravando, né? A gente tem que parecer gente normal, tá? Não tá o fã. Não é gente normal, tá youtuber agora. Eu tô gravando agora. Oitava ou sétima? Não, sétima. Oitava. Sétima, velho. Oitava a gente era alemão. Esse é... Ah, esse é de quatro. Ah! Quase tu prendeu meu dedo, velho. Quase. Não, mano, que eu senti a dor antes de tu prender, né? E aí... São meia-noite e meia e meu cabelo continua ridículo. Mas... Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Se tiver uma parte dois, vai tá aparecendo aí no card pra você clicar e assistir. E aí no final da tela também, como eu sempre boto nos beats. E é isso. Valeu. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.